A partir de hoje, a Central 135 da Previdência Social conta com novas opções para agilizar o atendimento. A ideia é direcionar com mais rapidez o cidadão para o serviço adequado. Pela Central 135, o segurado pode agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência Social com dia e hora marcada. E também pode solicitar serviços como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.